Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada numa nova gameplay do novo Zelda, Tears of the Kingdom, que vai sair esse ano para o Nintendo Switch. A Nintendo acabou de apresentar esse evento aqui e vamos conferir para ver se está bacana, né? Descreva no canal, muito importante que você se inscreva aqui, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Acesse a nossa loja rbstory.net para você poder jogar um novo Zelda, e montar o teu PC para jogar um novo Zelda em 4K e não ter que lidar com essa desgraça aqui, que infelizmente é o Nintendo Switch, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou Eiji Aonuma, Produtor da série Legendas de Zelda. Primeiro, eu tenho algumas notícias. O desenvolvimento da Legendas de Zelda Tears of the Kingdom está agora completo. Obrigado, Rodrigo. Muitos de vocês estão se sentindo para este jogo, e nós lançamos alguns traílers até agora. Mesmo que só seja uma breve olhada, eu vou jogar o jogo para vocês todos hoje e mostrar para vocês o que é. Ok? Vamos lá. Então, ele vai jogar, mostrar para a gente como é que o jogo está. Lembrando que essa live aqui da Nintendo, esse vídeo aqui foi soltado em 1080p, né? E, cara... É, para mim, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. em 2023, né? Se nós falamos sobre todas as mudanças que estão acontecendo, nós esperamos que os efeitos de física são maneiros, né? O gráfico é basicamente a mesma coisa do Zelda Breath of the Wild. Cara, eu acho que, porra, a Nintendo tinha que soltar um videogame de verdade, né? Soltar uma atualização desse Nintendo Switch. Por que, cara? Isso aqui, se você não joga naquela telinha do Switch, né? Se você quer jogar numa televisão... Pô, isso aqui é sacanagem, né? 640x480 em 15 quadros. É, vamos lá. O jogo é muito bom, né? O primeiro, né? O Breath of the Wild é... É... Eu achei muito bom, né? Se você fizer isso na roca que já caiu... Olha! Ele começou a crescer. Esse poder é conhecido como Recall. Tem muita gente falando que o jogo é uma DLC, né? Do novo Zelda. Do Zelda Breath of the Wild, né? Eu não sei. Eu não sei. É, não sei. Há alguns outros islãs do céu flutando aqui também. Eu não terminei... No Breath of the Wild, né? Eu cheguei no... Para fazer... Para matar o último inimigo... E perdi o save. Perdi o save. Perdi o save não. Tem o save ainda no HD, né? Mas... É... Não joguei de novo. É... Não joguei de novo. Acredito que se eu pegasse para jogar, eu... Eu conseguiria zerar, mas... É... Não tenho tanta vontade assim. Agora... Tem vídeo aqui no canal... Do Zelda rodando... Em ultrawide... Com resolução 5K... No PC. Tudo que é de mais bonito... Que os caras conseguiram botar aqui no jogo. Então, cara... Olha... É... Isso aqui, cara... É difícil... Difícil... Os caras dos Nintendistas... Eles... Porra... Os caras são tão fiel... Que eles mereciam muito mais, cara... Mas a Nintendo, ó... Se aproveita da nobreza dos caras. Não é bom. Rápido... Pegue outra branca... E... Nós a derrotamos. Não sei se as armas vão se destruir ainda, né? Cara... Olha a qualidade dessa porra. Pelo menos aqui no meu monitor... Que está em tela cheia... No monitor... Está horrível. 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 Imagina você botar essa porra numa televisão 4K. Que é... Acredito que seja a realidade da maioria, né? Hoje em dia... Todos os televisão são 4K, praticamente. Nós criamos uma amizadeira. Isso é chamado Fuse. Horrível, horrível, horrível. É vergonhoso. Olha as sombras ali. Vamos levar outra construção com essa arma Fuse. Nós estamos lidando com duas de elas em uma vez. Oh! Nós derrotamos uma. A ataca de armas definitivamente melhorou. Ele colocou uma pedra na ponta do galho. Mas essa arma tem muito melhor a durabilidade. Você pode fazer todas as coisas experimentando com a fusibilidade. Você pode fusar duas armas, por exemplo. Se nós pegarmos essa longa arma e fusá-la com um forco. É interessante isso aí, né? Com isso, nós não temos que chegar muito perto dos inimigos. E nós podemos ataca de uma distância. Você também pode fusar armas com materiais. de um forco. Porque, porra, aquela porrinha de ficar quebrando as armas era chatinho pra caralho. Não tinha como consertar. Pelo menos eu não lembro, mas eu acho que não tinha como consertar não. Os inimigos. Cara, olha a qualidade disso. Meu Deus do céu. Isso é inadmissível, cara. Ah, tem um pão voando. Se você está procurando, você pode sentir que atingir com uma arma é muito difícil. Pô, entra aqui no meu canal mesmo. Procura aí. Zelda Breath of the Wild em 5K. Procura pra você ver a diferença, cara. Complicado. E tipo assim, essa porra vai estar disponível no PC também. Que graça. Difícil, cara. Difícil. Olha. Ele se conectou no target. Vamos tentar isso em outro lado. A única coisa que promete mais ou menos é esse Zelda aqui. Isso aí vai ganhar nota 10 em tudo, óbvio. Todo mundo sabe. Mas é aquele jogo do Mickey. Aquele jogo do Mickey ali pra mim, cara. Aquilo aí se sai no PC e no Playstation pra mim a compra certa. Mas eu acho que vai ser só do Nintendo Switch. Não tem nenhum uso. Bem, esse mushroom é, na verdade, um Puff Shroom. Vamos lutar com um inimigo com isso. Eu bloquei com o shield. Ok, agora tem a chuva. Os inimigos perderam a vista do link, então... Ataca! Se você joga naquele negocinho, na telinha, é ok. É ok, a telinha é pequenininha. Agora... Pô, se você quiser botar essa porra na televisão... Onde está o céu. Onde está o céu? Onde está o céu? Onde está o céu? Deve ser mais opções de gameplay para encaixar as coisas. Deixe-me demonstrar. Algumas das Islãs do Sky甚至 tem rãs. Nós queremos cruzar esse aqui, mas cruzar por aqui, bem, o rãs é muito grande para isso. Nós precisamos de um pão. Claro, não há nada que fazer com um pão aqui. Então, nós vamos levantar esse fogo e colar ele para um outro fogo. Vamos fazer uma outra. Nós vamos trazer isso aqui e conectar um terceiro fogo. É um rãs. Essa é uma nova habilidade chamada Ultra Hand. Mesmo que os fogos estão atualmente conectados, vamos modificar a forma do rãs. Você pode sempre conectar coisas ou detetá-las assim. Beleza, você faz isso aqui, mas você faz isso aqui para achar o quê? Uma Shire? Uma arma que quebra? Porque o Zelda Breath of the Wild, você fica o tempo inteiro ali procurando uma coisa que nunca acontece no jogo. Você só acha Shire, 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 Shire. Pelo menos, a minha experiência foi essa. Então, vamos precisar de algo para propelá-lo para frente. Embora, mesmo assim, eu tenha ficado preso no jogo durante muito tempo. Vamos tentar acessá-lo. Oh, o vento. Está acessando o vento. Parece que encontramos um fã. Por que não tentar acessá-lo? Então, vamos lá, a gente vai botar um negócio ali. Vamos conectar outro. Isso deveria fazer o fã bem equilibrado. Ok, eles estão conectados. Ok, vamos tentar mover o fã. A gente quer valer. Ei, está movendo. Está voando bastante rápido com o vento dos fãs. Desde que nós adiamos dois fãs, nós deveríamos poder cruzar o rio em não tempo. Ok, nós chegamos ao outro lado. No trailer mais recentemente, nós mostramos scenes de Link rodando um carro grande e uma máquina voando. É, é interessante isso aí, né? Mas, assim, você vai voar para pegar ou para fazer o quê? Para pegar o quê? Maneiro, maneiríssimo. E, dependendo de como você usa a sua imaginação, você pode fazer muito com eles. Então, tenta craftar coisas diferentes e explorar esse mundo ao seu leite. Há ainda mais novas habilidades. Pegue esse bairro aqui. Ok, veja isso. Veja, eu passei bem através do fã. Essa nova habilidade é chamada Ascend. Se você está em um lugar com um fã, você pode passar... ...para o pão de cima. ...para o pão de cima de você. Há algumas restrições, mas o que é ótimo sobre essa habilidade... ... é que, por tanto que há um pão, você pode usar em qualquer lugar. ... ... por exemplo, esse lugar tem uma caixa com uma cãe com uma cãe com uma cãe. ... 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